Estou por aí, pagando sem destino Eu quero te ajudar, eu quero uma cria de amar É seu, pode acreditar Amor, será que vai ser sempre assim com você? Tenho tanto aqui pra te oferecer Pelo menos deixe eu te querer Amor, bonito, essa nossa paixão sem porquê Acontece Hoje eu acordei pensando em você Nem sei porquê Talvez seja besteira Um momento de fraqueza Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado Deu de cara com a tristeza Você já tinha me avisado Que eu tenho compromisso Eu sei que eu tô errado Como eu já fiz Impossível isso acontecer É seu, pode acreditar Que vai ser sempre assim com você? Tenho tanto aqui pra te oferecer Pelo menos deixe eu te querer Amor, não resiste Essa nossa paixão sem porquê Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar É que às vezes eu não sei direito me explicar Vê se me entende Quando menos se espera o que tá em nós Um começa a história, outro levanta a voz Depois se arrepende Depois se arrepende Eu não sei porquê o amor faz assim Nem no meio desse clima ruim Aumenta o desejo Quando eu acho que não vai mais nascer Você me sinta um pouco mais perto E me dá um beijo Já era Já era Já era Não puderá Não puderá Não puderá Não puderá Já era Se tudo de nós errou já foi tá feito Eu adoro tanto esse teu jeito Não puderá Não puderá É que eu amo até o seu jeito Não puderá Já era Já era Já era, já era, já era O samba não pode parar Roda de samba da FM o dia Vamos dar um forte abraço para os queridos amigos do Grupo Revelação Vamos que vamos Alô, seu desejo Tudo certo, eu vou te esquecer Com o tempo eu vou me refazer Outro amor pra mim vai refazer Vou amar e vou amei você A inveja aplaudiu, a saudade afetou Quando meu prato caiu, sorrindo pra minha dor Coração não resistiu, se periu, mas aguentou Sabe que você mentiu ao jurar que me amou Muito me magoei Não me acorde Não me acorde desse sonho lindo Sou eu Te amarei em paz, olha o swing Coladinho, agarradinho, beijudinho de você Me beijem, me beijem Não me acorde Não me acorde Te amarei em teu sonho Sonho de amor Me apaixonei Eu fiz a inveja Eu fiz a inveja Eu fiz a inveja E me joguei aos seus pés E sei que tanto fiz Pra te fazer feliz Mas teu amor não vou Me sentirá completamente Pra te fazer feliz Você sou bom de mim E fiz de me amar Eu fiz de acreditar Não me aguarde desse sonho lindo Sonho de poder te amar em paz Coladinho, agarradinho, beijudinho de você Me beijem, me beijem, não me deixem Nunca mais Você merece todo o meu carinho Seu gentil, que é seu coração Coladinho, agarradinho, beijudinho de você Você me dá prazer e emoção Salve, um dos maiores grupos de samba do Brasil Onde é que tá, se o seu choro já não toca Meu bambuim, diz que minha voz sufoca Seu violão, afluxaram-se as cordas, é assim Desafina, que pobre das demais Das nossas canções, seus insopos, folhas mortas Metais sem sujeira, fechando a cortina Vazios salões e os ruídos não se encontram lá E o som nos perder a emoção se acabou o prato Pra cantar o mais simples refrão Se a gente nota, que uma sonota já não se toca O show perde a razão, nós iremos achar um bom Um acorde com lindo som, que faz assim com que fique bom Outra vez, pro nosso cantar e a gente vai ser feliz Quando a nota, outra vez no ar O show tem que continuar Nós iremos até Paris, arrasando o Olimpiano O show tem que continuar Olha o povo pedindo bicho Os ingressos vão se esgotar O show tem que continuar Tudo o que hoje diz Acabou vai ser de mirar O show tem que continuar O show tem que continuar FM é o dia FM é o dia E cada esquina um bagote no bar Em Madureira Em Guar e Portela também sou de lá Em Madureira E no mercado não você pode comprar Por uma peixinha você vai levar O tempo é um sonho pra quem quer sonhar Em Madureira Tem que ser bebida até pode chegar Tem jogo de rodas, cartilha e milha Um buraco se beca pro tempo passar Em Madureira É uma peixinha que eu posso fazer Na brumbo, dezena, centena e milha Pelos sete lados, meu porto, você tá Em Madureira Salve o grande mestre Alindo Cruz Em Madureira Na roda de samba da FM é o dia O coro come de verdade Vamos falar Onde tem alegria Tem alegria Tem alegria 80, 90 Vem com o nosso bem Um beijo durante aquele amor Que meu coração estava lá Na verdade esse passado Nunca vai me libertar Muita gente não se envolve Só com medo de sofrer Mas no caso desse acaso Só quem vive pra entender Entender o que é o amor Eu não sei te explicar Você me beija Você me beija Você me beija Você me beija A noite a nossa estrela faz você brilhar Em todas as genidas eu te reencontrar Uma história de um pobre e a princesa Mas eu quero que seja Eu quero que seja Nossos sonhos de amor Nossos gestos de amor Que me balança e me desperta sempre, sempre mais Quando você me beija Quando você me beija Você me beija Quando você me beija No meu coração Você é a absoluta E na minha conduta Quem manda é a paixão Um homem comprometido com amor Não tem tempo nem pra batear Pode ficar descansado O anel do meu dedo ninguém vai tirar Pra que fazer, amoroso Revistando o meu corpo só pra ver se tem Marcas de amor no pescoço Escondido no bolso o bilhete de alguém Se toda vez que eu te vejo O corpo se agita logo dá sinal Se toda vez que eu te vejo Desperta o desejo animal Não faz assim Que o ciúme é traiçoeiro E faz o amor maneiro se acabar Não faz assim Que o teu chamego tem o cheiro E o tempero com o meu paladar É tão ruim Pelo ciúme dormir no seu travesseiro Pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro Pra te amar Não faz assim Que o ciúme é traiçoeiro E faz o amor maneiro se acabar Não faz assim Que o teu chamego tem o cheiro E o tempero com o meu paladar É tão ruim Pelo ciúme dormir no seu travesseiro Pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro Pra te amar Sou eu Abre a porta e vejo Que a alegria sem parar A chamada cobra Eu te mostro no beijo Depois Que o meu corpo encontrar o seu Vou provar que esse amor não morreu E ainda te desejo Tão freio a madrugada Tão distante de casa Tão distante de casa Tão distante de tudo Tão distante do seu mundo Sem saída Eu te mostro no beijo Eu te mostro no beijo Eu te mostro no beijo E ainda te desejo Depois Depois Meu corpo encontrar o seu Depois Depois Esse amor não morreu E ainda te desejo Sou eu Abre a porta e deixe eu entrar, a porta já tá na porta, deixe o nosso bem Encontro que eu vou encontrar no céu, vou provar que esse amor não vou eu, ainda te desejo Essa é a Rota de Samba da FH Dia, com Kelly Jorge Essa daqui é pra quem tá antiga mesmo Não deixe o tempo acabar o nosso amor Eu faço tudo impossível e você não dá valor Te amo como louco, estou sofrendo aos poucos Você parece estar feliz, pisando sobre mim Desesperadamente eu choro por você Meu coração carece do seu amor Então vem, maltrata de vez Estou com saudade da sua maldade Você me faz delirar, te perder, te perder Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo, estou te querendo Eu nasci pra você Eu vivo sofrendo, estou te querendo Eu nasci pra você Eu vivo sofrendo, estou te querendo Eu vivo sofrendo, estou te querendo Que seremos sereno Que seremos prazer Sentiremos prazer no tom Quando é puro, desperta e alerta o mortal Aí é que o bem vence o mal Deixa a chuva cair que o bom tempo adivinha Quando o amor decidiu mudar o visual Trazendo a paz no sol Que importa se o tempo lá fora vai mal Que importa Se há tanta lama nas chuvas E o céu é deserto sem brilho de luar Se o clarão da luz no teu olhar vem me guiar Conduz meus passos por onde quer que eu vá se aciar Se há tanta lama nas chuvas E o céu é deserto sem brilho de luar Se o clarão da luz no teu olhar vem me guiar Conduz meus passos por onde quer que eu vá Chega lá, Marcelo! E aí? Eva, Duque de primeira Duque de primeira E o céu é deserto sem brilho de luar Desfilou Desfilou Eu chorei Eu chorei Na avenida Eu chorei Não pensei que mentia Tá com a bracha que eu tava comigo Mas chegou Não pensei que mentia Não pensei que mentia Vamos nessa Melhor assim A gente já não se entendia muito bem E a discussão já era a coisa mais comum E havia tanta indiferença em teu olhar Melhor assim Pra que fingir Pra que fingir se você já não sente amor Se os teus desejos já não me procuram mais, não Se na verdade pra você eu já não sou ninguém De coração Eu só queria que você fosse feliz Que tu consiga te fazer o que eu não fiz Que você tenha tudo aquilo que sonhou Que sonhou Mas vai embora Antes que a dor Machuque mais meu coração Antes que eu morra Me humilhando de paixão Que me ajoelhe Te implorando pra ficar Comigo Não diz mais nada A dor é linda Eu me aguento O que você pode ter Mesmo que eu tenha Que chorar pra aprender Como esquecer Como esquecer De coração Eu só Eu só queria que você fosse feliz Outro Todo consiga Te fazer o que eu não fiz Que você tenha Tudo aquilo que sonhou Tudo aquilo que sonhou Que sonhou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pode crer 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 Comigo Comigo Não diz mais nada Que é mentira Que é mentira É briga demais Para o sol olhar É inspiração demais É muita virar É muita virar Mas meus olhos Não queriam me enganar Ela é linda A negritude Que vai ensinar Senhora menina Menina Senhora me descontrolou Ao expor seu lindo visual Nessa rotina Numa voz Que o próprio canto entrou Hoje eu vi um lindo Negro, anjo Anjo, negro, lindo, anjo Negra Angela Meu negro anjo Tá aí É que eu vi um lindo Negro anjo Anjo, negro, lindo, anjo Negra Angela Ai, aquele corpo inteiro Me deixou cabreiro E esse estilo masculino Que me amizou E me amizou Mas Se eu fosse o primeiro É maravilhoso Segundos Nem terceiros Ocupariam o meu lugar Vamos cantar Nosso bem É que eu vi um lindo Negro anjo Alô, Celeste, meu amor Anjo, negro, anjo Negra Angela Negra Angela É que eu vi um lindo Negro anjo Hoje eu vi um lindo Negro anjo Hoje eu vi um lindo Negro anjo Alô, Maria Alice Eu só aprendi com um cara chamado Guilherme Neto Putzê Maria Alice tá escutando a gente Hoje eu vi um lindo Negro anjo Hoje eu vi um lindo Negro anjo Mas hoje eu vi um lindo É que eu vi um lindo Negro anjo Anjo, negro, lindo anjo Negra Angela É que eu vi um lindo É que eu vi um lindo Negro anjo Anjo, negro, lindo anjo Negra Angela Não podia faltar Cadê aquele barulhinho gostoso? Não podia faltar Não podia faltar Quando tá junto Na alegria Ou na diversidade É verdade Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor Jamais confunda amor com se acostumar Tem que impulsar Tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar E poucas nem pintar a moção de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lar Não tem cheiro Nem abraço Nem carinho Balança pra lá e pra cá, né? Cada vez que cantando a porta da rede não é de verdade Cada vez que se ama demais e prevera só é intímido Eu quero violão de novo E a galera cantando É uma chapa todo mundo 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 Alô Ana Souza, te amo amor É mentira É mentira É mentira Alô Humberto Mota, meu parceiro É bem-estar Alô Ana Rodrigues Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Desaparece e me esquece Desaparece e me esquece Não volte atrás Eu não aguento mais voltar Vocês estão ouvindo A banda de samba da FM O Dia Já é vantagem viver solidão Porque me procura pra me enlouquecer Se estou feliz voltar a me aparecer E ninguém merece o mal que me faz Volte amanhã pra me ouvir te dizer nunca mais Amanhã Eu não vou acreditar nem ouvir o que me disser Amanhã Não me procure nem ligue Seja o que Deus quiser Amanhã Vai ser melhor do que hoje A vida pode escrever Amanhã Eu vou me curar pro meu dia Mas sempre melhor Não Não Chega perto Que eu enfraqueço Perco a razão É Tô em seguro Morro De ver mais Morros Pro coração Desaparece Vai Desaparece e me esquece Não volte atrás Eu não atendo uma dor pra mais E os ovos a do meu coração Já é vantagem viver solidão Que me procura pra me enlouquecer Se estou feliz voltar a me aparecer E ninguém merece O mal que me faz Volte amanhã Pra me ouvir te dizer nunca mais Já é vantagem 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 Estou feliz pra me aparecer e ninguém merece o mal que me faz Volte amanhã pra me ouvir te dizer que não amas Volte amanhã pra me ouvir te dizer Bem forte, vai, vai! Bate e fala! Na roda de samba da FM o dia O coro come de verdade Quando você quiser, fidelidade eu dou Não quero ter amor de outra mulher Vigindo solidão, comprava o meu prazer Foi só te conhecer, pois é O que que aconteceu? Minha vida mudou Se você quiser, fidelidade eu dou Não quero ter amor de outra mulher Vigindo solidão, comprava o meu prazer Foi só te conhecer, Celeste, pois é Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou Andei tão perdido Sofri um bocado Alô, já não faz sentido Alô, campeão Com a bebida Com a bebida Science Alô galera da E6 Alô galera da E6 Minha vida mudou Minha vida mudou Minha vida mudou Alô Romulo Irmão Obrigado gente, coisa maravilhosa tá aqui com vocês Minha vida mudou Alô Cabelinho 2 de agosto Minha vida mudou Lalalaiá 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 Chega pra lá novinha, chega pra lá novo amor Pra decorar novo abrigo Meu coração se cansou E quer fugir do perigo